dessa expressão. Muito bem, muito bom. Bom, a ação especial A Cor da Cultura está terminando. Na página da ação na internet, você encontra outras informações sobre a série especial A Cor da Cultura. O projeto é uma parceria entre a Petrobras, CEPIR, SIDAM, Fundação Palmares, Ministério da Educação, Canal Futuro e TV Globo. A ação está terminando. Gostaria, por favor, que você deixasse a sua assinatura e agradecer demais a aula que você deu hoje aqui para a gente. Semana que vem voltamos. Tchau. 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 Tchau.